salve salve rapaziada brn03 na hora mais um vídeo começando daquele jeito naquele pique vamos dar uma mexicadinha de primeira depois do radar pra ver o que dá radarzinha aqui suave avontos, toma marcha o bagulho puxa aí moleque o bagulho tá berrando demais, tá louco, tô ligado que tá você é louco, a joelha, o bagulho tá muito alto, parça, não humilde vou jogar aqui, ó o bagulho berra demais, moleclote você é louco deixa eu ver se tá gravando aqui tá gravando, então coloquei nóis estação Morumbi, estação novinha, parça, ó aquele jeito tá ligeiro é mano, cansadão já de de ter surpresas aí quando você tá dando um rolê rapaziada, pra você que não me segue no insta, segue lá brn03, mano, o bagulho tá top e você que não segue, for seguir e fala assim, ó vim pelo youtube brn, você é monstro mano, cada troca do kick, sai louco, é uma explosão ok, tá gravando aqui no insta, amando aqui no insta, não é? ae é louco Cê é louco, viu? O bagulho berra demais, mano Rapaziada, só Só quem já andou e já quem sentiu O que é trocar a marcha Com o kick, sério, mano Eu nunca, eu não tinha isso nas outras motos Lógico, né, mano, é surreal, velho É, mano A minha câmera tá desligando, rapaziada Por isso que eu tô olhando toda hora É surreal mesmo, mano O quanto é bom, tá ligado? A sensação, a explosão que dá, tá ligado? Cê é louco a choeira Ó, mesmo levinho, ó Levinho Pra você novo no canal aí Não sabe o que é kick, rapaziada Que é um sistema que faz você trocar de marcha Sem apertar a embreagem Certo? Ó Ó, pá Segunda Terceira Quarta E aí vai, mano Só que a minha só tem kick shifter Não tem kick down, rapaziada Kick down, você sobe e desce marcha Aí eu Cê é louco Até dá pra descer marcha Dá um liga, ó Mas, mano, não curto muito, ó Desceu uma no tempo Desceu duas Ó, desceu Mas aí você tá trocando a marcha no tempo, tá ligado? As BM 2015 pra frente Tem kick shifter e kick down Ou seja, sobe e desce Aí é Cê é louco Explode dos dois lados, moleque Se apertar a embreagem é mais suave Ó Ó Tá vendo? Parece um cachorro raivoso, tá ligado, mano? É isso, é louco Sempre quando eu paro, eu abro retras, tá ligado? Pra ver quem tá vindo ali Você tá ligado, né, molecote? BRN, você não tem medo de andar avontos assim na quebrada, mano? Rapaziada Falo pra todo mundo Moto grande, moto pequena, mano Tem que pôr no seguro, velho Tem que pôr no seguro, tá ligado? Sua vida Não vale Eu sei que a gente se mata, mano Se mata Pra ter a moto, de verdade Se mata pra ter a moto Trabalha pra caralho E vem um vagabundo E pá, rouba o bagulho Mas, rapaziada Cê tá vivo, tá ligado? E com o seguro, mano Cê tem a chance de pegar outra de novo O seguro vai pagar Tá aí pra isso, não é? Então Pensa bem Rapaziada O meu seguro é a Gênios Certo? Pra quem segue no meu Insta Eu sempre marco eles lá Não vacila, não, mano Não vale Hoje Não vale mais a pena É muito assalto, louco Por isso que eu ando sossegadão, filho Não ligo, não E na quebrada É tudo nosso também, né? A gente busca também, louco Já roubaram a CBR, né? A gente foi buscar Daquele jeito, né, mano? Só na conversa Tocar aquela ideia Cada um tá no seu corre, não é? Então A gente também tem o nosso Então é isso, rapaziada Tá, pô Você viu o soco que deu agora? Mano, o barulho dela na lenta é muito Parece um Boeing, tá ligado? Aquele Boeing 756, rapaziada Cê é louco, cachoeira Toda vez que eu passo aqui Eu cheguei em casa Tem várias pessoas Caralho, BRN Passou aqui na Reds É, mulher Passou aqui na Reds Passou aqui na Reds Avontos Passei Mano no trampo Cê é louco, parça Da hora Rapaziada Referente Estão me perguntando Por que eu tirei Aquele último vídeo Lá de De fuga Modo de dizer, né? E aqui vai ser o único vídeo Que eu vou Falar sobre algo Rapaziada Eu estava no fluxo mesmo E quem entende Quem tá na bagunça É meio embaçado Tá ligado? Tá errado Por tá lá Modo de dizer Então eu não pensei muito Acabei fugindo A moto não tem nada errado Tá? Documento Tudo em dia Tá? Então